Fala meu povo! Nose aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com Assassin's Creed Syndicate mais uma vez no momento que a gente começa o episódio onde não existem aqui no mapa missões principais disponíveis. Eu não sei exatamente porquê, talvez a gente tenha que sincronizar mais desses panoramas né talvez seja isso, mas por enquanto estamos sem missões principais, o que também não é uma coisa de tão ruim né na verdade a gente pode simplesmente fazer a missão daqui desse distrito que é uma missão nível sugerido 3 eu já estou no nível 4 então provavelmente deve ser mais fácil do que eu imagino, a gente ganhou uma XP extra depois a gente pode fazer essa daqui, talvez apareçam mais, se não der certo a gente vai abrindo os panoramas pra ver se essas missões são desbloqueadas. Também tem o esconderijo do trem que pode ser que tenha algum tipo de missão aqui que eu não sei ainda, isso aí vocês colocam também nos comentários pra me guiar melhor na série tá então vamos que vamos aqui, a caçada de recompensa é uma parada bem simples mesmo, não tem muito segredo a gente chega próximo do símbolo aqui, que é uma área restrita dos caras da gangue lá dos... esqueci até o nome da gangue dos malucos vermelhos assim que a gente entrar aqui, vou até colocar meu capuz traga o alvo de volta com vida, vem cá eu preciso saber quem é o alvo primeiro né olha parece que ele tá lá embaixo enquanto a gente pega aqui e... beleza eu vou pedir pra me ajudar aqui, esse meu amigo por favor véi, chega aí já deu um está bem aqui pra mim deixa eu ver, identificar aqui quem é o alvo e a gente tem que sequestrar o Leopold Bacchus né vai me dar XP tranquilamente, então vamos lá eu tô meio preocupado porque o cara tá muito lá embaixo véi, como que esse cara foi parar lá embaixo eu luto aí vou matar aqui logo, fazer o assassino aqui logo engraçado que eles são todos indo pra cima do meu ajudante aqui né por isso olha as costas meu filho beleza, quem mais? estamos matando todo mundo, acho que a gente acaba de ganhar um ponto de habilidade velho ótimo, temos dois, vamos ver aqui qual que a gente vai o primeiro gol pode levar um combo ah tá, esse daqui ó inimigos sequestrados não vão mais tentar fugir isso é bom porque a gente vai sequestrar um agora cara, veio muito bem a calhar inclusive esse esse aqui, agora eu acho que a gente tem que continuar descendo deixa eu ver aqui se eu consigo pegar esse cara será que ele ouviu? acho que não né e o meu ajudante parece ter morrido também, apesar que tem um ali, bem ali tá velho, se não tem jeito, faca nele né faca nele, tirinho na cabeça dá aquela velha segurada aqui e vamos olhar com carinho né se o cara tá bem longe, como é que eu vou conseguir trazer esse cara velho os diamantes, perdi meus preciosos diamantes esse aqui já era tudo bem, eu quero fica quieto aí meu irmão, tomou um cascudo na cabeça está com a polícia, faz parte dos oficiais não vale alto eu não mereço a forca você não receberá a pena de morte amigo mas com certeza não vai se safar de uma prisão de rotina por roubo vou me matar lá dentro assassinos tem má reputação na prisão, senhor Pacos mas você só roubou uns diamantes vai ficar bem parece que ele perdeu os diamantes, ele tava falando isso né porra, como é que eu vou demorar 3 horas pra levar esse maluco aqui velho bom, se tiver mais diálogo eu volto com vocês pra deixar o vídeo mais dinâmico vou usar o pluft se você não conhece o pluft pluft e já estamos aqui praticamente na carruagem empurra ele vamos conduzir a carruagem com tranquilidade aqui sem muita né mas os caras já estão aqui do lado né idiotas vai basicamente chegar né devia dar pra olhar pra trás né mas tudo bem bate nele tá, o cara tá aqui vamos aproveitar aqui a situação matar quem tem que matar meus amigos da gangue já estão ajudando por natureza né isso é muito bom ô idiota vou pegar você por trás aqui morreu com bela finalização estamos anônimos e agora vamos conduzir e entregar aqui o nosso querido na verdade não é esse né entramos na carruagem errada vamos fazer a condução aqui tá, só isso só colocar ele ali e tudo estará lindo alegre e satisfeito e a gente acaba de ganhar aqui um revólver calibre 54 por causa do Frederick Aberline a gente acabou de ganhar a lealdade dele e eu quero ver exatamente como isso vai funcionar a gente acaba de desbloquear também pega ladrões né deixa eu ver leve 3 alvos de recompensas vivos isso foi bom deixa eu vir aqui e vamos dar uma olhada aqui no inventário das nossas armas de fogo e o nosso calibre 54 aqui que é muito melhor o dano da nossa arma vai ser melhor a velocidade é melhor a precisão do tiro rápido é melhor e o tamanho do pente mais 4 tá, isso eu acho que é uma parada sinistra esse daqui inclusive é até melhor né e rapaz o controle o controle acabou a bateria prontinho a gente acabou aqui a bateria já tá de volta e esse daqui também seria eu vou utilizar esse daqui mesmo que foi de graça né eu vou continuar no meu estilo mais muquirando de ser e agora eu tenho um calibre 54 na venta aqui meu amigo então vocês fiquem ligados que o pau vai quebrar aqui agora bom adquirimos o revólver deixa eu colocar aqui o revólver logo equipado tem 18 tiros isso que é uma beleza também e vamos ver se a gente consegue fazer mais uma missão né pra ir liberando já que a única coisa eu só vou saber disso de vocês velho quando eu ver os comentários se aqui tem realmente missões no esconderijo do trem né mas eu acho que tem sim de qualquer forma a gente vai limpando aqui e vai tentar ficar com o distrito já a nossa mercê o mais rápido possível né cara então vamos lá ó peraí que tem um maluco aqui eu gostaria de dar um tiro em você beleza bom belo de um tiro aquele ali já tá praticamente morto né e isso por isso eu nossa que isso velho que finalização fodasta beleza vamos embora vamos realmente chegar na próxima missão a próxima missão é nível 4 né o que tá dentro da nossa realidade também sem sombra de dúvidas descer e praticamente chegamos vamos ver como é que funciona aqui hein vamos olhar pros caras pra marcar o nível deles peraí calma deixa eu ver aqui elimine todos os blighters queime os planos de golpe dos blighters e liberte os rooks capturados quem me viu véi quem que me viu como assim alguém me viu véi ah beleza não tem nada não essa vista aqui vai te custar a vida cara beleza assassinato de cobertura são só 9 blighters mas eu quero olha o que é aquele cara ali nível 5 amarelo calma primeiro a gente vai tentar fazer a gente vai tentar fazer o melhor né calma dar um assassinato de cobertura aqui também tem que fazer 75 ao longo do jogo vamos dar aquela subida vamos tentar olhar direitinho aqui o que a gente pode fazer olha só já dá pra assassinar aquele? assassinei outro véi caramba véi se eu pular aqui agora eles vão me reconhecer eles vão me ver véi eu quero libertar os meus amigos aqui aí tá foda véi deixa eu ver se eu consigo voltar pra lá sem ser detectado eles desconfiaram mas não quer dizer que eles vão encontrar né me encontrar eles viram alguma coisa passando voando né tão desconfiados mas agora já tô anônimo de novo tranquilamente essa é uma boa missão isso essa tem que ver aqui onde tem os meus amigos parabéns se eu consigo fazer 100% da missão ah que merda cara caramba será que me viram? ah não eles vão matar os meus amigos tenho que liberar o cara véi matar? como assim matar? eu tenho que matar esse moleque quebrar essa defesa dele infelizmente véi acho que eu não fui fazer tudo né é bem difícil inclusive fazer tudo ah é você? peraí vou te pegar aí é muito fácil a distância né e agora de perto vai fazer o que? essa puta peraí que eu vou usar meu revólver também peraí vamos aí rapá matar eu matei mas não queimei os planos e também não fiz né não consegui libertar todo mundo ah infelizmente eu não sabia onde estavam os planos véi bom mas tudo bem vai ganhamos a cookery rubi de mestre vamos ver também isso é bom porque a gente tá na verdade ganhando várias recompensas aí né cara completou a base da gangue o que mais? o que é isso aqui véi? jack salto de molas nível sugerido 4 um pedaço da missão aqui jack salto de molas né eu não sei exatamente que tipo de missão é essa na verdade eu não fiz nenhuma no jogo ainda desse tipo dessas missões que são pretas com com a letra dentro com a letra amarela dentro vamos ver aqui se eu consigo ir lá tô vendo que tem um maluco aqui headshot o que que será isso hein jack salto de molas será que é de algum tipo de desafio encontre e pare jack salto de molas bônus de sincronização total recompensa de XP vamos ver vamos ver né de repente essa secundária pode ser uma parada boa né esse tal de jack salto de molas deve ser um belo de um saltador né e deve ser bem difícil a gente conseguir capturar ele mas vamos ver a aura de morte cerca vocês dois fiquem atrás de mim ultimamente a estupidez é dominante demais sabe eu não perguntei os nomes de vocês na última vez sou ivy fry e este é meu irmão jacob digam-me vocês acreditam em fantasmas não muito sim eu mesmo sou cético aqui estamos na cidade mais avançada do mundo porém seus cidadãos são tão escravos do sobrenatural que se deixam levar pelos charlatães foi por isso que me juntei ao clube fantasma a primeira sociedade do mundo que busca analisar sistematicamente o fenômeno pois a verdade como um espírito deve ser persuadida antes de se revelar gostariam de se juntar a nós parece absolutamente ridículo por que não de fato parece intrigante esplêndido tenho seu primeiro caso sério mesmo então a gente vai correr atrás de um fantasma esse tal de algo perturbador nos relatos sobre uma série de ataques em pessoas afirmam ter sido atacadas por um demônio antigo jack o demônio sem dúvida vaga enquanto falamos cabe a você encontrar vamos lá vamos lá vamos atrás localizar tal da vítima em potencial vamos ver aqui o cara da loja tem algo muito estranho nisso encontrar 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 um fantasma o que a falta de uma missão principal não faz vamos descer aqui para pegar esse baú e realmente nem a minha ego vision está me ajudando no momento sabemos que existe uma vítima em potencial por aqui opa parece que é aquela moça ali vamos lá falar com a vítima falar o que é anônimo antes de prosseguir tem que matar esses caras é sério já estou anônimo acho fala com a vítima tem outra vítima em potencial então para a gente tem outra vítima em potencial para a gente achar então vamos lá só que essa está mais distante parece que tem um lobisomem por aqui pelo que ela falou garras olhos brilhantes que porra que será isso o que vocês acham que é também dois malucos ali tem que ter muito cuidado defenda a vítima defender a vítima está chegando está chegando o maluco é seu viado vem cá vou te pegar é o cara mais forte do que eu pensava agora que eu estou vendo que ele é nível 6 tem que ficar contra-atacando esse viado o tempo todo pode ficar fazendo combo muito longo com ele não deixa eu dar um tiro na cabeça desse viado a filha da mãe correu ele correu velho me deixou na merda aqui bom defendi a vítima pelo menos né é só um cara nível 6 investigue o rastro dele dá bom entendi vamos ver eu sou um rastreador também tipo o Daryl do The Walking Dead é só chegar e ficar de olho no rastro dele agora eu queria ir mais rápido né vai pra lá tá vamos ver aqui em cima acho que ele subiu aqui olha a escalada que ele fez e aqui acaba o rastro parece que não né não é aqui pra cima velho os caras imitaram o The Witcher velho sério mesmo os caras imitaram o The Witcher velho que Ubisoft safada hein calma primeiro vamos pegar aqui o baú e eles imitaram direitinho o The Witcher velho tá vamos pra cima então é você que é ele morre aí vamos inspecionar mais um rastro aqui pensei que era ele velho o cara era nível 6 também velho eles fizeram a parada ficar bem legal deixa eu continuar vendo aqui é tipo o sentido de bruxo agora aqui né tá parece que ele subiu aqui mas agora ficou meio tensa a parada aqui vamos ver antes que eles continuem me fique anônimo pra prosseguir não tô anônimo não tô agora velho que foda velho os caras imitaram totalmente o The Witcher aqui velho então vamos descer peraí precisava de mais gente aqui peraí deixa eu chamar minha galera aqui chega aí galera tudo bem eu sozinho aqui vai dar merda tá agora eles começaram a briga olha já cheguei assassinando um pegando tentar pegar ele pelas costas vai todo mundo mais forte que eu aqui né cara tem muito cuidado mas a gente não tá tomando tanta porrada não tá sendo mais tão tão bruta né quando a gente chupou a parada direitinho tomar um remédio aqui deu um tiro na cara que belo combo tá o problema é o seguinte velho precisava de um jeito como que eu faço aqui vamos descer aqui sem ninguém me ver né cara velho eu acho que eu fiz merda entrar nessa missão velho tô com medo agora calma calma não me viram não dá pra pegar e assassinar esse daqui rapidinho chamei mais um vem vem falta um quando chegar vai ser assassinado também ah não foi assassinado né mas que pena ah era morreu o cara chegou agora cadê o cara já tinha tirado uma surra antes vou tirar outra agora idiota só que eu tô meio drogadão aqui né cara sumiu o cara sumiu mas a gente completou aqui jack salto de molas morreu né ah eu tinha que matar com a dinamite eu nem percebi que tinha isso mas tudo bem ganhamos uma razoável XP um bom dinheiro e eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo se você curtiu da joinha favorita compartilha nas nossas redes sociais me adiciona no facebook que a gente bate papo super legal se inscreve no canal se você não tiver não deixa de curtir também a página do nosso no facebook que é por onde eu tenho enviado meus vídeos e é isso aí galera muito obrigado e até a próxima se Deus quiser valeu galera abraço fui fui fui